Se embora sim, tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo se assumir Soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito É meu jeito de amar Sou descalado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Outra vez vou te buscar A gente tá só complicando Namorando, separando E voltando no outro dia O nosso amor é desse jeito Com as brilhas, com defeito 100% de energia E tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo se assumir Soltar a voz e dizer Sou ciumento mesmo Sou ciumento mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito É meu jeito de amar Sou descalado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Outra vez vou te buscar Vou te ligar, vou te implorar Pedindo pra você lotar Vou te ligar, vou te implorar Chorando pra você lotar A gente tá só complicando Namorando, separando E voltando no outro dia O nosso amor é desse jeito Com as brilhas, com defeito 100% de energia E tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo se assumir Soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito É meu jeito de amar Sou descalado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Outra vez vou te buscar Vou te ligar, vou te implorar Pedindo pra você lotar Vou te ligar, vou te implorar Chorando pra você voltar Aê! Amém.